Poliana, hoje é sexta-feira, vamos lá e aí? Ah, como toda sexta-feira, o dia mais esperado da semana, é dia de música aqui no programa dos mineiros, né Mauro? E nós vamos receber um dos maiores compositores do Brasil, Eros Fidelis. Eros Fidelis, tá aqui. Tudo bem, Eros? E companhia limitada, e a turma aí. Prazer imenso, e orgulho e emoção estarmos juntos. E mostrando nossos novos trabalhos, né? Projeto novo, tributo ao AGP, que é o nome do show. E o CD, tipo EP, que é o Eros Fidelis Canta AGP. Todo mundo lembra do AGP? Claro, o AGP tem músicas aí maravilhosas, né? Tem hoje, né? Demais, são músicas que começam a cantar, todo mundo canta. Todo mundo canta, é verdade. É impossível alguém não cantar uma música do AGP onde quer que esteja, né Fidelis? Onde quer que esteja. Ele foi um fenômeno, completou 23 anos da passagem do AGP, e nós estamos aí chegando com esse projeto. Tributo ao AGP, que é o nome do show. Legal. E você, além de ser músico, você é médico também, é isso? Rapaz, a vida, né? Vida dupla, vida dupla. Pediatria, minhas crianças, minha criançada, e a música caminhando juntos, sem nunca deixar pediatria. Então eu fiquei escondidinho, agora que eu estou aparecendo. Que legal, muito interessante. Porque como compositor, músico, arranjador, sabe, produtor, eu atingi, compositor eu atingi perto de 400 músicas gravadas, e as pessoas às vezes até se espantam. Poxa, você é dono dessa música? Você é dono daquela? E agora a gente está aparecendo. Está me dando até um pontinho positivo, porque eu sou, vamos dizer assim, um velho com cara nova no mercado. É. Dos cantores, dos cantores. Vamos cantar? Vamos cantar? Eu vou até começar então, lembrar do AGP. Foda. Já que o projeto é o AGP. É, ué. Então, um, dois, um, dois, seis e... Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em potes gotas de felicidade Matar saudades que ainda existem em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo ovário que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Todo mundo Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Que beleza, Fideza É música inesquecível Muito bom Muito bom Parabéns a todos aí Os meninos também Estamos aí trazendo de volta esse ícone E você vai fazer algum show em algum lugar? Posso pegar minha colinha? Claro, deve Pode pegar aí Aqui está junto com o microfone Está aí o papel Ih, que problema que deu Não tem problema Olha só, o papel estava junto Onde ficou o microfone Pronto, está aí Desculpa, gente A colinha Vai lá Hoje, dia 9 Estaremos no Casa da Família Amanhã, dia 10 Estaremos no Torre do Chope E dia 11 No Rotatória Beer Lá em Santa Luzia Junto com essa meninada Do Samba VIP Que legal Está com a agenda cheia, ué A agenda de final de semana está completa Está bom demais, né? Está completa Está certo Vamos cantar um pedacinho? Tem quanto tempo aí, Lua? Nós temos aí Tá Vamos lá Um pedacinho Um pedacinho só dos 40 segundos Para a gente cantar mais uma Vai lá Um pedacinho do meu samba Que é o, graças a Deus e ao público O fenômeno do samba Está aqui, ó E aí Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Oh, e aí Você vai perceber que eu estou numa boa Boa, 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 boa Durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mais amado e na vida que vem para o bem Lá, 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 Lá É isso aí E um pedacinho do Hemisférios Nosso novo lançamento E eu não sabia que essa música era tua Essa é minha também Gente, obrigado Aí a gente volta segunda-feira se Deus quiser, né Poliana? Excelente semana Poliana